Hey, 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 detetivos e ninjas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou aqui com um novo vídeo de New Club Penguin, como baixar e instalar no seu computador. Vamos entrar aqui no site do New Club Penguin, que é newcp.net.pt barra, porque PT é de português, né? Que é o nosso idioma, português brasileiro. E aqui, quando você entra no site, bem-vindo ao New Club Penguin, parece que você é novo aqui, já entrei 300 vezes no site e aparece sempre a mesma coisa. Você clica aqui em saia do site, mentira, gente, você clica em eu aceito, né? Aham, e aqui vai ter várias coisas legais, né? Não. Crie seu próprio caminho, você preza a segurança. Eu não prezo nada. Crie seu próprio estilo, descubra sua ilha. Como assim descubra minha ilha? Você só tem uma ilha. Então, meu idioma português aqui, dá pra mudar o idioma. Quando você clica aqui em registrar, muita gente dá pra obrima registrar. Tipo, eu não vou criar uma conta agora. Vamos lá criar uma conta, escolha uma cor. Vou escolher rosa. O nome que eu posso colocar, vou colocar... Vai ser tipo minha conta secundária. Eu nem uso a minha primeira, imagine essa, né? Gente, parece que o negócio buga mesmo. Tipo, você precisa nomear seu pinguim. Tipo, eu tô colocando e tá tudo dando esse X aqui, ó. O que você faz? Se dá isso, esse problema aqui, você recarrega a página. Porque não é possível um site desse. Eu quero colocar Golarte. Tá vendo? Tava disponível. Ninguém criou a conta Golarte aqui? Ah, já peguei Golarte. O nosso servidor é enquanto preocupado. Entre em contato com a nossa equipe de suporte em 30 e novamente. O que você pode fazer se dá esse erro? Nada. Todo mundo disse pra mudar o idioma. Aí você muda aqui. Aí vamos lá, tudo de novo. Gente, aqui você pode traduzir a página pra português. Aqui nós opções do seu computador. Criar a senha. Criar o nome do pinguim. Do meu pinguim vai ser a Globo TV. Porque eu quero fundar a TV Grobe junto com aquela moça lá. Entendeu? A gente vai fazer maior sucesso. Só o programa de qualidade. Gente, coloca o e-mail verdadeiro. Pra caso você perder a senha, você conseguir resetar a senha. Aqui eu coloquei o meu e-mail verdadeiro. Provavelmente os e-mails cagados que eu tinha. Que é só pra criar nessas contas, nesse site. E já tá tudo utilizado. Não sei como, mas tá. Aqui eu vou criar. Aí, deu sucesso, gente. Você criou o seu pinguim. Então, você pode tentar usar uma VPN pra criar. Entendeu? Você pode juntar o Discord deles e falar que veio por mim. Aí, tá em inglês. Aí, você coloca pro português de novo, né? Depois que você criar a conta no inglês. Não sei porque no português assim, eles tão ficando grande. E nem conserta essa bobagem, né? De não criar no português. Na moral. Então, gente. Como você sabe, o Fastplay acabou. Aí, você tem que instalar o aplicativo do Ninho Clube Pingo. Quando você clica em jogar, vai ir pra esse site. Baixar, né? Bom, gente. Baixo aqui. Tá normal. Não sei porque. Algumas pessoas tão relatando que não tão baixando o aplicativo. Até estranhei, né? Porque, tipo assim, sempre foi assim. Aqui, ó. No meu site. Eu vou até colocar esse site aí pra vocês. Já pra vir direto aqui pra baixar. E eu vou deixar no idioma inglês. Porque não tá funcionando. Então, é isso. Caso não resolva. Ele disse pra usar VPN. Não sei, gente. Se aparecer aqui no negócio. Você criou conta desmaziadamente. Tipo assim. Porque você criou muita conta, né? Fala, não me diga. Olha, eu vou aqui. Ficar em abrir. Pra instalar o aplicativo. No servidor deles. Aí você vem aqui. E entra aqui no New Club Pingue. Geralmente vai tá tudo fechado. Você vai ter que confirmar um bagulho aí que eu já esqueci. Eu nem lembro. Vai aqui no General PT. E tem uns fixados aqui. Mensagens fixadas. Aí tem aqui, ó. O download depende do seu dispositivo. Aqui o moderador. Gente, eu tô brincando, viu? O Gabi é um ótimo moderador, viu? Acho que só tem ele. Olha, ele tá baixando isso aí. Entra na minha tela mesmo. Aqui para o Whindersson Nunes. MacOS da Apple. E o Linux. Não evite em contatar algum de nós em caso de dúvida. A wiki do New Club Pingue. PTBR. O artigo principal. Estão aqui disponíveis em português. Reportando bugs. Você pode reportar aqui no servidor. Links importantes. Página oficial. Registrar. Mas não tá funcionando, né? Português jogar. O New Club Pingue ainda tá baixando. Por isso que eu tô falando isso por enquanto. Olha, eu gostei dessa PNG. Aí vai aparecer de novo, né? Na moral, dá licença, viu? Aí você clica em jogar. Fazer o longuin. Tá carregando por enquanto. Vou deixar esses links num comentário fixado. Tá ok, gente? MC Picanha. Olha que delícia, gente. Que fome, na moral. Olha aqui os anúncios que aparecem pra mim. É com base em meus interesses, né? Isso aqui que eu tenho interesse. É a internet. Muita internet me dá. Vou fazer o longuin na minha conta oficial. Vou clicar aqui em lembrar de mim. Vou colocar minha senha. Olha os erros que tá dando. Aí vocês podem relatar aqui. No caso, meu erro é esse aqui, ó. Longuin infinito. Até trancaram os bugs. E que tanto bug que tava mandando aí pra eles. Eles não arrumam. É tanto bug, gente. Que eles trancaram o canal de bugs. Porque não tá aguentando de tanta gente reclamando de bugs. Por isso que tá demorando. Ah, por isso aquela pessoa deu a sugestão. De aparecer bagulho da lista. Não entendi porque o servidor tá cheio. Aí vai demorar um ano pra fazer o longuin agora, né? Ó, tem gente mandando sugestão aqui. Que os servidores estão se enchendo muito rápido. Não pode ser jogado. Vou até deixar o meu aqui, ó. Concordo. Acho que só tem 20 pessoas e tá lotado. Tipo, a capacidade máxima é 20 pessoas. E tem as 20 pessoas por isso que tá lotado, né? Na moral, que nem é possível isso não. Não caro. Um servidor em português, né? Que isso! Entrou, gente. Olha! Ai, gente, nós estamos... Não quero saber, galera. E na moral, você manda toda hora ensinar. Nossa, Alagoas Vila. Tem a Lagoa, gente. Tem a Lagoa. A Lagoa é um dos maiores lugares pra mim, né? Eu acho que tem espanhol aqui. Misturado com inglês. Com português. Porque o inglês tá lotado. Isso aqui mesmo é espanhol. Colocou XD, XD, espanhol. Olha lá. Do jeito de espanhol totalmente. Do jeito de boludo. Não sabia que tinha essa fonte, não. Nossa, tá muito alto. Na moral, tem qualidade de jogo. Se você quiser ter mais um YouTube, é só me dizer. Não! Ei, Detetive Zinito, eu estou aqui de volta porque eu esqueci de gravar uma parte desse tutorial. Que é a ativação da conta. No New Club Ping, você tem que ativar a conta porque você não vai conseguir acessar a conta. O que você vai fazer? Com o e-mail que você colocou, eu coloquei o meu e-mail do Outlook, que é da Microsoft. Se você colocou o seu e-mail do Google, que é o gmail.com, você entra no seu gmail. Eu coloquei o Outlook da Microsoft, que é o arroba hotmail.com. E-mail quente! Gente, eu entro aqui no meu e-mail. E eu vou tentar encontrar o e-mail do New Club Ping. E provavelmente vai estar aqui em Lixo Eletrônico. Aqui, ó. New Club Ping, eu até nem li ainda. Ative seu pinguim. Ele foi identificado como spam. Então, aqui, ó. Não é Lixo Eletrônico. Aqui eu vou desmarcar. Não é Lixo Eletrônico. Aí vai voltar pra minha caixa de entrada. Aqui. Ativar seu pinguim. Aí vai aparecer a imagem e tudo. Que tava na... No Google é a mesma coisa. Vai tá na lista de spam. Dois dias restantes. Você só tem mais dois dias para ativar a sua conta. As contas que não foram atiradas serão deletadas. Ok. Então, vou ativar aqui meu pinguim. Tô ativando meu pinguim. Pronto, gente. Ativou. Deveria aparecer uma mensagem de confirmação de e-mail, né? Se caso você tá dando um erro a criar sua conta, tenta limpar o cachê. Tenta trocar dispositivo. Se você tá fazendo computador, tenta no celular. Tenta usar um DNSS privado. Ou um Plox. Ou uma conta. Ó, aqui ainda tá aparecendo. Eu vou ter que recarregar. Ative sua conta para habilitar o bate-papo. Gente, consegui ativar a conta. Posso digitar. Ó, tem que retirar os anúncios, hein? Sem o clube pinguim. Senão vai acontecer a mesma coisa com o clube pinguim e-write. O que aconteceu com o clube pinguim e-write. Tá vendo? Isso aqui é pra pagar o domínio do site. Mas, beijo na asa.